Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. Bom, num composto sendo x o cátion e y o ânion e a fórmula sendo x2y3, provavelmente os átomos de x e y no estado normal, eles tinham os seguintes números de elétrons na última camada respectivamente. Bom, primeiro, vou fazer aqui um javazinho rápido, se você quiser participar dos cursos do EstudaMais, que são preparatórios para os militares, ENEM e vestibulares, o link deles está aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, agora com relação à questão, é interessante que você tenha uma tabela periódica ou você tem uma ótima visão com relação aos elementos químicos, as cargas e as famílias que eles pertencem, tá? Para resolver essa questão aqui. Primeiro, como você poderia resolver esse exercício? Vamos supor que você tenha um elemento A aleatório, tá? Um A e ele possui uma carga mais 2 e você tem um elemento P que ele possui uma carga, vou colocar aqui, menos 1, tá? O B ele vai ter uma carga menos 1. Como que você faz para descobrir a fórmula deles? Eles, você vai pegar esse número que tá aqui em cima, mas é só o número, o menos não, tá? Aqui também, você vai pegar só o número e vai jogar aqui para baixo como sendo o índice, tá? Vou tirar aqui o menos, vou pôr só o número. Então, ó, você vai pegar esse 1 aqui, vai jogar ali para baixo como sendo o índice do A. Então, você vai ter A1B2, ou seja, eu preciso de um do átomo A com dois átomos Bs para se ligar e formar esse composto, tá bom? Isso porque o A, ele quer perder dois elétrons, enquanto o B quer ganhar um elétron. Então, eu preciso de dois Bs ganhando um elétron para ganhar os dois elétrons que o único A aqui vai dar, beleza? Seria mais ou menos isso. No nosso caso, a gente já tem o final. A gente sabe que a fórmula é x2 e y3. Você vai pegar esses valores e vai jogar eles de volta lá para cima, ó. Vai jogar esse lá para o x e esse 2 você vai jogar lá para o y. Uma coisa que você tem que lembrar é que o cátion sempre aparece primeiro. Esse aqui é o cátion. O cátion é o íon positivo e o ânion sempre aparece depois na fórmula. Então, aqui eu sei que o x, ele vai possuir a carga positiva, que vai ser mais 3. E o y, a carga negativa, que é menos 2. Agora que eu sei as cargas, eu posso ir na tabela periódica, ou caso você conheça as famílias, e falar quantos elétrons tem na camada de valência desses elementos, tá? Por exemplo, o y aqui, ó, primeiro eu vou ver aqui na tabelinha. Eu vou colocar as famílias A, primeiro, família 1A, família 2A, lá a 3 e a família 3A, 4A e assim por diante. Essas famílias A estão dizendo para a gente quantos elétrons tem na camada de valência, desses elementos químicos. E existem as cargas que eles podem ter. Por exemplo, os elementos da família 1A tem carga mais 1, na 2A a carga mais 2, lá na 3A a carga mais 3, na 7A a carga é menos 1, na 6A menos 2 e na 5A menos 3, de maneira geral, tá? Existem outras várias famílias aqui no meio da tabela e que as cargas a gente vai descobrir de maneiras diferentes, tá? Então aqui, ó, primeiro, com relação à carga mais 3, se ele é da família que tem carga mais 3 e essa família é a 3A, todos os elementos aqui, ó, tem 3 elétrons na camada de valência, todos eles. Eles não têm o mesmo número de elétrons total, mas na camada de valência todos têm 3 elétrons. elétrons. Na 4A, todo mundo aqui tem 4 elétrons, ó, na camada, na última camada, que é a camada de valência. Na 5A, todo mundo aqui tem 5 elétrons, tudo bem? E assim por diante. Na 6A, todo mundo tem 6. Aí, ó, o Y, ele tem uma carga menos 2. A família que tem essa carga menos 2 é a 6A, é a família onde eles têm 6 elétrons elétrons na valência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu sei que esse aqui vai ter 3 elétrons na camada de valência. E esse aqui vai ter 6 elétrons na camada de valência. Isso aqui, antes deles conseguirem essas cargas, antes deles ficarem positivo e negativo. Porque foi o que o exercício perguntou, né? No estado normal, eles tinham os seguintes números de elétrons na última camada. Então, 3 e 6. Letra D, alternativa correta para essa questão, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado e compreendido o passo a passo dessa resolução. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. E se você tiver precisão de ajuda na resolução de algumas questões, ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. E se inscrever no canal do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo.